Ela é branca e golosa, tipo Magali Roda gira, viagem longa, é o enjoado Na garrafa vem um dryer com skin, um adesivo não mexe com o tornado A corneta chama um monte de zumbi, e no frut roda um sample marretado Eu vejo o nego vira saia de, essa guimba deixou os vidros embaçados Patrocinha tem na capa o B.A.G, ela é robô se pega no meu saco Se continuar não posso mais dirigir, nem vem queira a fuma do meu baseado Branca apaga a raja da Panenguin, tatuagem de flor e nariz furado Avisa pra elas que vai ter linguiça, chama todas essas loirinhas, puxa o rastro Se eu bolasse metade na terra do 171, vivendo a vida no freestyle Ou até comprar um Audi e esquecer do Fusca Não congestiona o WhatsApp, não aparece mulher de madruga Mas tudo vai, tudo vem bem, nem todos conhecem o Remain Uns nascem em locomotiva, outros amarrados na linha do trem Se a Larissa não me quer, tá bom também Não vamos sair de bike e nem apresentar pra ela o que aprendi no site Pra minha gang um salve, pra minha carreira um marketing E pra garotas lindas que usam a capa do Tupac e minha DD